Vira morador e vira morador e vem para sua esquerda vocês rapazera rapido Só vem, só vem que é massacre nosso rapazera, vira morador rapido E vem para sua esquerda rapido, vem rapido Ai ai, to relaxado viu Só vem, só vem, só vem, só vem Toma, toma 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 Vem na esquerda sua esquerda logo, vem na esquerda sua esquerda logo Sim, dá o rodal e vem esquerda logo, dá o rodal e vem esquerda logo, quem ta ai na direita Eles querem me puxar, eles querem me puxar, se briga Toma Eu vou morrer, eu vou me ajudar, vem lá Vem me ajudar, vem me ajudar rapido Alguém vem me ajudar, alguém me me ajudar Vem Vem logo pela esquerda, vem logo pela esquerda rapaziada Vem logo pela esquerda rapido Eu to aqui na saída esquerda Vem logo sua esquerda, vem logo, vem logo Mata o Vitão, mata o Vitão, mata o Vitão, mata o Vitão Mata esse Vitão aqui Ai, ai Vem logo Mata o Vitão, mata o Vitão, mata o Vitão logo Eu já não tenho o Xenavita velho Buneco Ai, me da Sil, me da Sil bruninha, me da Sil bruninha, boa, dá mais risco Mata, mata o Vitão, mata o Vitão, mata o Vitão, mata o Vitão Mata o Vitão Mata o Vitão logo, mata o Vitão logo Uh, Uh, Uh é mais baixa mais baixa vão correr não foi a entre 33 na estrela está tomando o que é que a gente quer que a ai ai Tô relaxado hein, meu amigo! Tô calma pra esquerda aqui, tô calma pra esquerda! Olha aqui, olha aqui o Gui, olha aqui o Gui! Não corre não, não corre não! Nossa, que time maravilhoso! Olha esse time bom da... Toma! Puxar não tem chão na vida! Toma! Eu tanquei pra caralho, tu viu Bruninho? Impossível morrer! E aí 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 len E aí E aí E aí E aí E aí Tá, cara, só pega a meia de level alta à frente, tá bom? Isso, ó. Segura dizendo o Tufão, 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 segura dizendo Vai entrou no Basselave, vai entrou no Basselave, vai entrou no Basselave entra batendo W loving, vai entrou no Basselave, vai entrou no Basselave entra batendo W loving! Ta, mata o Junior, mata o Junior, mata o Junior do time Mato, vim vindo pelo Fire klking alguns ai Beleza, vindo devagar Eles estão se matando, eu acho eles me puxaram achando que iam matar? Estão se matando Tão Seja, 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 seja Ai, taca, 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 taca Ai, meia Puta que parra 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 Puta que parra